Eu tava aqui em casa pensando uma maneira de ajudar vocês mais no vestibular, foi quando veio uma ideia. E se eu produzir 100 dicas com exercícios pra você baixar aqui embaixo, serve? Agora, galera, chama o teu pai, tua mãe, periquito, papagaio, e deixa que o tio QQ te explica. Fala, gigante! Seja bem-vindo a mais uma dica do tio QQ, e hoje a gente vai falar sobre ciclo da água. Galera, o ciclo da água, até pro Enem, já vi cair no Enem, o que a gente tem que saber basicamente? Lembrando que isso aqui é uma dica, tá, galera? Eu tenho um ciclo da água circulando, principalmente no continente, e na área do mar. Exemplo, no mar. No mar a gente tem a evaporação, e a gente tem a precipitação, que é a chuva. Mas olha que interessante, já começa anotando aí. O mar evapora mais do que precipita, porque parte das nuvens são carregadas para o continente, tá? Ah, Kennedy, então vai acabar a água do mar? Não. Porque lembra que no continente chove, e nessa chuva vai formar lençol freático. Esse lençol freático, por sua vez, pode dar origem a rios, até que a própria chuva pode dar origem a rios, porque a gente pode dizer que pode aflorar, flora o que a gente chama de olho d'água. E o lençol freático leva a água de novo para o mar. Lembrando que no continente, então, é o contrário. Chove mais do que evapora. Até porque no continente tem o que a gente chama de evapotranspiração. Porque não é apenas a evaporação da água em si, mas do nosso corpo. A gente pode transpirar, a gente pode provocar sudorese. Lembrando que transpiração é na forma de vapor. Sudorese é na forma líquida. Na planta é chamado de sudação. Não esquece disso, tá, galera? Então a gente está liberando água para o ambiente. Lembrando também que a vegetação pode produzir a própria nuvem. Por quê? Você está fazendo evapotranspiração, você está liberando gases chamados de dimetil sulfeto, e a floresta pode produzir a própria nuvem. Aumentou a umidade, aumentou a quantidade de chuva. Não esquece essa dica que o tio Kekê está deixando aqui. Eu vou deixar material para você baixar. E não esquece de seguir o canal e compartilhar com seus amigos. Beijão, até a próxima aula. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no botão aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de navegar por mais videoaulas. Agora, seu objetivo é ficar fera em biologia? Conheça o site Bioexplica. Só clicar aqui do lado. E não esqueça que na próxima videoaula, o tio Kekê explica.